É, vamos ter que esperar a vovó voltar. Ficou mais fácil conhecer o Brasil. O Ministério do Turismo lançou o Viaja Mais Melhor Idade. São diversos pacotes a preços promocionais. E aposentados e pensionistas podem ter crédito consignado com taxas abaixo de 1% ao mês. Procure uma agência de viagens credenciada mais perto de você. Ministério do Turismo. Brasil. Um país de todos. Ministério do Turismo. Brasil. Um país de todos.